Gente nossa querida Itaissaba, lindo né? Barragem, nosso rio, que é uma maravilha. Itaissaba como sempre é um ponto turístico muito bonito para todos da região do Vale de Aguaribe, né? E como sempre todos chamamos aqui da arueira, né? Já tá cheia, né? Olha aí, a água praticamente, em alguns locais, tem água na barragem, muito bela, querida cidade de Itaissaba, conhecida também, cidade na verdade que tem suas belezas naturais, e uma delas é essa aqui, nós estamos mostrando, uma garça que aproveita, o verde, muito lindo gente, Itaissaba bela!